A primeira fase, ainda sobre influência da missão artística francesa, teve como grandes artistas Félix Emile Taunay, especialista no gênero de pinturas de paisagem, e Manuel de Araújo Porto Alegre, que também foi diretor da própria Academia Imperial. Nas obras de Taunay, é possível perceber a forte influência do estilo românico, com a exploração de cores fortes e os efeitos de luz, e os contrastes entre o claro e o escuro. A segunda fase foi marcada pela coroação do jovem Dom Pedro II, em 1841, que se mostrou grande incentivador das artes e das ciências no país, encomendando inúmeras pinturas históricas aos artistas da Academia, tendo com o intuito de divulgar sua própria imagem, enaltecer o império e propagar o nacionalismo. As principais obras desse período foram inspiradas nas ideias do nacionalismo e do indianismo, características da primeira fase do romantismo literário brasileiro, desenvolvidas pelos escritores Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar e Visconde de Taunay. Um dos principais nomes do período foi o de Vitor Meirelles, que dedicou anos de estudo à pintura histórica, analisando também a historiografia do Brasil, com a finalidade de formar uma identidade nacional. Após esse período de estudos, o artista acabou pintando diversas obras que retratavam acontecimentos importantes da história brasileira, além da representação dos indígenas nos moldes do romantismo. Em Paris, Meirelles pintou a tela A Primeira Missa no Brasil, considerada uma obra de referência da arte brasileira. Ele se baseou na carta de Pero Vaz Caminha, que foi descoberta quase que simultaneamente à Declaração de Independência, e também na obra de Emile Vernet. Entre os quadros, é possível perceber a relação de alguns elementos da composição presentes nos dois. Repare como as figuras religiosas estão em disposições semelhantes, e ao mesmo tempo eles apresentam diferenças em alguns aspectos, como a iluminação, o local, o ambiente, e, ao representar o Brasil, ganha elementos iconográficos que fazem parte da nossa cultura, como os índios e as cores mais quentes. Abrindo um grande parêntese para outro artista da segunda fase, conhecido como Pedro Américo, Américo foi pintor e professor da Academia de Artes Teórico da Arte, romancista, poeta, cientista, ensaísta, filósofo e político, sendo financiado por Dom Pedro II para estudar em Paris, na Escola Nacional Superior de Belas Artes, em 1859, onde aprimorou conhecimentos em diversas áreas, incluindo filosofia, literatura e arquitetura. Seguindo a tendência da pintura histórica, muitas das obras de Pedro Américo foram uma tentativa de fortalecer o império, como a Batalha do Havaí e Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, que está exposta no Museu do Ipiranga. Na terceira fase, os artistas carregavam a influência da estética neoclássica, mas incorporavam as estéticas do romantismo e do realismo, retratando as condições da natureza e da sociedade local. O destaque artístico da fase fica para José Ferraz de Almeida Júnior. Conhecido como Almeida Júnior, foi um artista paulista e a maioria de suas obras retratavam o regionalismo e a realidade social, revelando a simplicidade do homem ligado à terra, embora também tenha pintado retratos da vida burguesa.